A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto nós estávamos lá Ela ouviu o carro da patroa dela Vindo de longe E era um carro vermelho E ela disse Olha a minha patroa Eu digo Olha e agora Eu estou aqui em cima Nós estamos aqui em cima Eu estava um pouco constrangido Porque muitas vezes As pessoas não gostam Que de encontrar estranhos Dentro da sua casa E eu tinha ido passar o dia Com a minha amiga O dia de Natal A véspera de Natal Ela e com o marido dela Ela disse Se tu ficar tão Se tu então Se sentir tão constrangido Fique aqui em cima Porque ela não pode subir Que ela tem problema no joelho E ela nunca vem aqui em cima Por isso que eu tenho que limpar sempre Deixar sempre limpo Pelo uma questão da higiene E da organização Eu digo Então tudo bem Eu fico aqui Fico quieto Num canto Sento numa cadeira E fico passando pano Nesse material Que precisa ser Ser limpo Ficar limpo Tirar a poeira Então ela desceu E foi atender A patroa dela E eu ouvi A patroa dela chegar E começar a conversar Com ela Aí eu lembro Que a patroa dela pediu Cadê a lista? Tu fez a lista Do material Para eu comprar Para trazer Material de limpeza Material do banheiro Material da cozinha Ela disse Fiz sim Eu vou ali Em casa pegar A casa do caseiro Ficava cerca De uns Oitenta metros Da casa Maior Então ela foi Até lá E a patroa dela Entrou A patroa dela E mais uma amiga dela Uma senhora De idade Já quase Sessenta e cinco Para setenta anos E elas E elas Entraram E eu fiquei Constrangido Que eu estava Lá em cima E elas Começaram A conversar Aí uma Dizia uma coisa Parece que a outra Discordava Ficava calada Não entendia direito Eu só lembro Que era Parece que ela Era uma pessoa Bem mais velha Que falava Uma voz já Cansada De senhora De idade Eu imaginei Que fosse a mãe Da patroa Da minha amiga E ela ficava Reclamando Olha Tu está vendo Aqui na Na varanda Esses vasos De plantas Precisam de adubo Precisam de terra nova Tu tem que comprar Material para deixar Tudo bonito Essas plantas Eu gosto De ver essas plantas Bonitas Enquanto a pessoa Mais velha Reclamando Ela não respondia Ela não dizia nada Ela não concordava Ela apenas Ficava Parecia assim Que ficava Observando Eu ouvia tudo Porque a casa Tinha essa acústica Que dava para a gente Ouvir as pessoas Que estivessem falando Lá embaixo Na varanda E também porque A casa estava toda aberta As portas E as janelas Para receber um ar novo Mas de repente Elas entraram Eu percebi Que entraram na casa Mas eu sei Que como a minha amiga Tinha me dito Elas não vão subir Então eu preferi Ficar calado No meu canto Mas eu não estava Gostando de ouvir As conversas dela Não é legal Não era legal O que foi acontecendo Eu lembro Quando ela A patroa da minha amiga Começou a dizer Eu não sei Se eu vendo logo Essa casa Ou se deixo aqui Mais um tempo Para eu vir De vez em quando Visitar Aí a pessoa A pessoa mais velha Dizia Que eu não sei Quem era a pessoa Mais velha Até então Ela dizia Tu passou tanto tempo Para construir essa casa Agora tu quer vender Se tu não queria a casa Tu achou que dava muito trabalho Para que construiu Para que fez tudo isso Para que fez piscina Para que plantou tantos Tantos pés de plantas Bonitos para florir E agora tu está Com preguiça De cuidar E quer logo vender Daqui um dia Tu se aposenta Do teu trabalho E esse lugar aqui Vai ser teu refúgio Eu achava estranho Que a pessoa mais velha Reclamava E ela nunca respondia Ela não dizia Olha Eu vou comprar o adubo Ela não respondia Não Não é que eu esteja Com preguiça De cuidar É porque Quer dizer Ela não respondia A pessoa ficava Sempre resmungando E parecia Que a pessoa Não estava ali Que ela não estava Ouvindo essa pessoa Aí tudo bem Nisso chega A minha amiga Com os papéis Com tudo Para as listas De compra Para passar relatório Sobre tudo Da casa Do terreno Então elas se acertaram Rapidamente Porque eu lembro Que a patroa disse Olha Eu não posso demorar Deixa eu logo ver isso Aí a patroa dela Tinha levado O pagamento dela Que era época de Natal Levou o pagamento Com o décimo terceiro A moça assinou o recibo A minha amiga Terminaram a conversa E rapidamente Ela foi embora Entrou no carro E foi embora Eu vi o carro Indo embora Aí ficou o silêncio Depois eu ouvi Minha colega subindo Ela estava feliz Ela pediu desculpa Poxa meu amigo Desculpa Eu ter te deixado Aqui em cima Mas tu estava constrangido Tu não conhece A senhora E tudo mais Eu digo sim Foi melhor eu ter ficado Aqui em cima Eu peguei e disse pra ela Foi melhor porque Elas estavam conversando E eu também não ia me meter Na conversa dela Ela olhou pra mim Ela disse Ela perguntou Elas estavam conversando Como assim? Eu estava conversando com ela Aí eu disse Não Tu estava conversando com ela Mas antes de tu chegar Elas estavam conversando Sobre as coisas da casa Ela falou que De repente Ela poderia vender a casa Mas a outra disse Pra que ela ia vender a casa Que ela construiu Elas estavam dialogando Aí a minha colega Disse Mas como assim Eu não estou lhe entendendo Meu colega Elas quem? Ela disse A tua patroa E a amiga dela Uma outra senhora de idade Ela disse Meu colega Tem alguma coisa de errada Minha patroa estava sozinha Aqui dentro da casa Eu digo O que? Para com isso Tu está brincando comigo Ela estava conversando Ela saiu do carro E elas vieram conversando Pela varanda Elas entraram Eu ouvi as duas falando Aí eu expliquei Mas é assim Uma falava Mas parece que Ela nem ligava Para a mais velha Ela ficou com medo Aí disse Meu colega Vamos sair dessa casa agora Aí eu digo Por que? Vamos embora sair daqui Eu estou Eu estou me arrepiando Todo aqui Eu digo O que aconteceu? Aí disse Eu estou te dizendo A minha patroa Ela veio sozinha Ela gosta de vir Para a estrada Sozinha Ela dirige o carro dela Sozinha Ela não traz ninguém junto Eu digo Eu não estou entendendo Aí nós pegamos Nós pegamos Descemos Saímos E fomos para a casa Lá A casa dos caseiros Quando chegamos lá Estava uma filha dela E a esposa De um dos filhos dela Aí ela pediu água E disse que não estava bem Aí a filha dela Perguntou O que foi, mamãe? Ela disse O seu Eros Ele viu Alguém Ele ouviu alguém Dentro da casa Que não estava com a minha patroa Aí a filha dela E a outra moça Perguntaram Como assim? Aí eu expliquei Eu estou dizendo para ela Que a patroa dela Entrou conversando Com alguém Dentro da casa Enquanto ela Ela veio aqui Pegar os papéis As listas de compra A patroa dela Entrou com alguém Dentro da casa Porque eu ouvi Ela disse Não, seu Não, seu menino Não foi assim Não A patroa da mamãe Veio sozinha O carro ficou aqui Perto de casa Ela saiu do carro Sozinha Entrou no carro Sozinha Eu digo Não, tem alguma coisa De errada Tinha uma outra pessoa Lá com ela Quer dizer Nós ficamos Nesse impasse Eu não entendi O que aconteceu E eu tenho certeza Que haviam duas pessoas Dialogando Eram duas mulheres Dialogando Dentro da casa Então Depois Com o tempo A gente quietou Sentou mais A minha amiga Começou a me dizer Que Por um tempo A mãe Da patroa dela Morou na casa Já era uma pessoa idosa Passando dos 80 anos Só que chegou um tempo Que ela não conseguia Mais vir pra casa Vim da cidade Pra casa Porque ela já era Muito idosa Então o clima A viagem Eram mais de 40 quilômetros Pra poder chegar No local Vindo de carro E se tornava Muito cansativo Pra uma pessoa idosa E até Até que ela faleceu Já fazia uma cerca De uns 3 anos Que ela tinha falecido Elas me contaram Então elas imaginaram Que poderia ter sido A mãe da patroa Da minha amiga Que se materializou Ali naquele momento E eu estava ali E acabei ouvindo A voz da mulher Então aquilo Me assustou muito Eu fiquei assim Num estado Assim meio De choque Tanto é Que eu resolvi Não dormir ali Porque eu fiquei com medo Então eu não passei Mais o Natal Ali A gente já se dirigiu Pra um outro terreno Pra outros vizinhos Só pra gente Não ficar sozinho Ali perto Daquela casa E eu resolvi Não me aproximar Mais da casa Porque eu calculei Que a outra pessoa Não gostou Da minha presença Mas eu não ouvi A pessoa resmungada De que eu estava lá De que tinha alguém lá Eu também não ouvi isso Essa pessoa Que conversou Com a patroa Da minha amiga Essa senhora idosa Ela não falou Olha tem alguém Lá em cima Em nenhum momento Ela falou isso Então são situações Que realmente Se materializa Um sobrenatural Uma manifestação De alguém Enfim O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Faz o inferno Estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer Se correr O bicho pega Se ficar O bicho come Essa frase Diz aquele Que de medo Se consome Mas eu grito Jesus Cristo Com certeza O bicho some Segura Só isso Meu filho Que eu tinha pra dizer Oh Vai cacer Que eu tinha pra dizer Obrigado.